A Polícia Militar prendeu duas pessoas envolvidas com receptação de carros roubados. A Débora tem mais detalhes. Vai lá, Débora. É, Nathália, esse caso foi informosa. Inclusive, só esse detalhe eu acho importante destacar, porque teve essa informação de carro roubado, clonado. Estava assim, tem algum carro irregular rodando, circulando pela região. Aí rolou no grupo de WhatsApp da Polícia Militar. Um policial de férias do COD, do Comando de Operações de Divisas, ele prontamente, olha, mesmo na folguinha lá dele, merecida dessas férias, ele percebeu o veículo, comunicou com a equipe e fizeram apreensão. Vamos conversar com o capitão Jansen Nunes. Boa noite, capitão. Muito obrigada por vir. Explica melhor esse detalhe, né? Ele informou pra vocês e aí vocês conseguiram prender então duas pessoas. Boa noite, Nathália. Boa noite a todos. Exatamente como dito, pra vocês verem o comprometimento do policial do COD. Ele trabalha aqui porque gosta, porque sente prazer em servir a sociedade, mesmo com risco da própria vida. O policial de férias estava atento. Ele não baixou a guarda e visualizou essa caminhonete nessa placa, né? Que já havia sido informado no grupo do WhatsApp da região há alguns dias atrás. Então ele chamou as equipes do COD, juntamente com o 16º Batalhão, lá da região de Formosa. Se prontificou, pegou o seu carro com o seu combustível, foi atrás e encontrou essa caminhonete aí, através dessa ação integrada. E foi verificado, né? Que a caminhonete é produto de furto e roubo e estava clonada. Estava então com todos os identificadores, né? Chassi, não correspondia a placa, todo regular. Agora, quem que estava envolvido? Um motorista? Tinha receptador? Exatamente. A adulteração estava bem feita, né? Mas foi adulterado placa, chassi, número do motor. Exigiu ali um conhecimento grande dos policiais para constatar essa adulteração. A pessoa que dirigia a caminhonete, ao que tudo indica, né? A investigação está sendo feita. Mas era um terceiro de boa fé. Então ele indicou de quem ele comprou essa caminhonete. Os policiais foram até o vendedor, que já tem uma passagem porte ilegal de arma de fogo e duas por estelionato. E esse indivíduo, então, foi conduzido à Polícia Civil de Formosa para ser autuado pelo crime de adulteração de sinal identificador. Eles falaram o que queriam fazer com esse veículo, estavam levando para fora do Estado, eles iam revender, tinha alguma informação como essa, participantes de alguma quadrilha? O que foi levantado inicialmente é que o estelionatário compra um veículo roubado, furtado, faz as adulterações necessárias neste veículo e tenta vender ele como se não tivesse nenhum óbice para um terceiro de boa fé no intuito de ganhar dinheiro ali e mais esta negociação. E o COD está sempre de olho. Obrigada, capitão. Fica com a gente aqui ainda. Daqui a pouquinho, Natália, a gente volta com uma outra ocorrência que o COD fez em Jatai, surpreendente, uma mulher usando uma criança. Daqui a pouco eu conto os detalhes para traficar.